A gente não para se vai de sonhar E a vida começar se acorda E quando você gosta de um beijo A gente não para se vai de sonhar E saudar de você já Oh, 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 oh Rock and Rio Oh, 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 oh Rock and Rio E a vida vai começar-se agora Quando o mundo for se volta outra vez A gente não para sem mais de tentar De sonhar E a vida vai começar-se agora Quando o mundo for se volta outra vez A gente não para sem mais de tentar De começar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Oh... Rock in Rio! Oh... Oh... Rock in Rio!